Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Pra que botão, vamo dentro do carro, são seus mensagens botando bolado 1, 2, 3, 4, pensa, 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 pensa a posição de raiz Pedro lacrado, buceta, senta no carro balançando, todo neblinado, a brisa batendo e o som ligado Toma de frente, vai pro tom, toma de quatro, vai caramba Toma de frente, vai pro tom, toma de quatro, vai caramba Toma de frente, vai pro tom, toma de quatro, vai caramba Pedro lacrado, buceta, senta no carro balançando, todo neblinado, a toma de frente, vai pro tom, toma de quatro, vai caramba Pra que botão, vamo dentro do carro, são seus mensagens botando bolado 1, 2, 3, 4, pensa, 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 pensa a posição de raiz Pensa, 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 pensa a posição de raiz toma de frente balançando tô drinando a toma de frente toma de quatro, vacaracha pensa, prosse, só te raixa pensa a prosse, só te raixa pensa, 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 pensa prosse, só te raixa Pensa, prosa e solte e rasga